Segura a tradição que eu quero ver A praga da bagunça de cabra Dente de leão Esporte de alegria de salmão O sapato vai começar O leão vai ferver Segura a tradição que eu quero ver A praga da bagunça de cabra Dente de leão Esporte de alegria de salmão E não deixa no chão A bruxa tá solta Mas usa cristão De caça nas asas da invaginação Toda mulher é reche Vai pro corpo da inquisição Vente lá Vente lá O bom do céu pra Nessa história Vem pra viajar As forças da natureza Vaquedoria Pra caminhar Vazia negatória Uma velha mamã É, 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 é o bruxo Foi sua laçoura A boa xéia Que se a bela pode acreditar Ela tem o dom Que no zulano Uma velha mamã É, 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 é o bruxo Foi sua laçoura A boa xéia Que se a bela pode acreditar Ela tem o dor, e tu vai de lá pra cá E lá pra cá, rapazes só Não temos passou, quantas coisas tudo surgiram Surgirão outras histórias, já não chegou lá Ela vai tentar imaginar um pouco lá Pegar a minha sala, passar em vermelhada Fazer de um piso e que você está soltando Ela vem cair, ela vem cair A armoeira vai sumir Corpo ele pra sentar Hoje a bruxa vai tirar O sapato é comissão O sapato é comissão Segura a tradição que eu quero ter A traga da mão, o sol e o pente de leão Escorde a alegria e o salão O sapato é comissão Segura a tradição que eu quero ter A traga da mão, o sol e o pente de leão O sapato é comissão O sapato é comissão Segura a tradição que eu quero ter